Música E como é que é meus putos com vocês? É o window! Estamos aqui no meio das pessoas, as pessoas aqui nem olham o meu... Como é que eu estou a fazer window no meio das ruas? As pessoas nem olham o meu, estamos no Universal Studios, para quem não sabe é tipo um parque de diversões... Oh nós nem sabemos quanto é que custa entrar, hoje só viemos ver os preços disto e assim, mas se for barato nós vamos já meu, nós vamos já. Só que estamos sem o Ant e sem o Nuno, eles ficaram a tratar de coisas bem importantes aqui nos Estados Unidos. Obrigado ao Ant e ao Nuno, já agora eles ficaram a tratar enquanto eu vim-me divertir. Eu sou mau amigo, não sou pessoal. Não estou a brincar, não foi bem assim que aconteceu a cena, mas eu não estou aqui hoje. Oh nós estamos fartos de andar, nós andamos isso tudo meu, dá-lhe entrar. Aquilo é uma zona de comida só, vocês conseguem estar aqui na boa sem pagar, olha esse lago bem fixe meu. Oh essa água está muito verde. Mas é as atrações são literárias, nós vamos agora saber quanto é que isso custa, ainda temos que ir almoçar, não almoçámos. Vocês sabem, no dia que nós estamos a gravar isto nós já postámos o vídeo de ontem, portanto deixem já o like no vídeo de hoje. E no de ontem se não deixaram, partilhem com todos os vossos amigos, estamos a postar todos os dias sem falhar um único dia, portanto já sabem como é que é. Já temos os nossos bilhetes, estão a ver, estão aqui os dois, o meu e o do Torres. Vamos andar no parque da Universal mesmo, isto tem 3 parques e mais 4 parques fora daqui. E ainda tem os parques da Disney, digam nos comentários quais é que querem que nós vamos visitar. Eu ainda que a vi com o Ant e com o Nuno, mas nós não vamos conseguir visitar todos os parques todos juntos, né. Também para não ficar repetitinho para vocês, para nós não estarmos todos a gravar a mesma coisa, estão a ver. E bem, já chegámos a ver o globo aqui, vamos entrar, espero que seja fixe, eu adoro montanha-russa, então ó, espero muito que seja fixe, eu trouxe uma coisa para vocês. Sabes que vais sozinho às montanhas-russas? Não vou, puto, não vou não. Estou brincar, estou brincar, estou brincar. Ah, está a ver que é sozinho, o Torres vem comigo. Eu trouxe uma GoPro para conseguir gravar o máximo que conseguir. Eu acho que eles não deixam gravar dentro das montanhas-russas, mas eu sou indo, eu sou youtuber meu, eu vou tentar gravar na mesma. E claro que vai dar, vai dar, vai ter que dar, vai ter que dar, ninguém vai confiscar a câmara. E esta GoPro vai captar todas as montanhas-russas que nós conseguimos andar. E aí, eu vou te dar, não, 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 não. Acá estamos indo a ser, o Instagram é muito mágico, eu só tive na Disney a única coisa parecida que eu já tive. Meu, isto é lindo, acabei de ver uma montanha-russas a descer lá de cima, come on. Mas uma coisa bem engraçada, são agora três e, não, quatro da tarde já, e nós ainda não comemos e nós não vamos andar em nada sem comer né? Senão nós vamos desmaiar muito rápido. Eu suponho que seja bem intenso as montanhas luzes, mas vamos comer aqui dentro primeiro. Está o Scooby-Doo aí atrás, Scooby-Doo e a... como é que se chama a laranja? Mas como é que ele se chama? É a Vilma, Velma. A Vilma ou Velma ou o que ficou bem bonita do nada? Mano, ela está bem bonita do nada. Passou a puberdade e ficou bem bonita a Vilma. Velma, eu não sei o nome dela. Temos aqui a Dora. Yo, a Dora. Dora, how you doing? Meu, a Dora, como é que está aí a Dora? Eu estou-me a divertir aqui muito e ainda nem andei nada, meu. Só de ver a Dora já fiquei bem contente. E eu nunca vi a Dora. Eu sempre usava a Dora para fazer brincadeiras. Com os meus amigos, tipo, cada vez que alguém tinha uma mala, és a Dora explorador. É, nem sequer tinha graça. É muito podreado, nem sequer tinha graça, mas nós brincávamos com isso. Ó, eu não sei quem é aquele, honestamente, mas está aí também. Eu também já ouvi, puto, mas não sei quem é. Quem é esse gajo? Eu não faço ideia. Tinha ganda nariz, puto. Ó, mas temos aqui melhor. Temos aí o do Gru mal-disposto, não é? Ó, o Gru tem ganda nariz. Olha o nariz do Gru, puto. Ó, o pessoal mete-se muito aqui. Olá! Olá! Olha o Gru, tem ganda nariz, meu. Olha aí. Ó, não contem, esse nariz não vale, é? Eu quero muito andar numa coisa que é múmia e dizem que é, tipo, das melhores montanhas russas. Eu quero. Vamos já nessa, essa é a primeira. Mas, pessoal, está ali um Transformers, meu. Um fucking Transformers. Ó, eu nunca vi isto ao vivo, já, mas, tipo, está aqui uma... Está muito chateado, meu, olhem lá. Está a boca de incêndio aí. E aí, chegámos agora à múmia, tipo, em Arreca. Diga-me ao Museu da Múmia, vejam ali. E nós vamos andar e ver, estou muito ansioso, estou muito ansioso. É! Caralho! Estou a ficar muito frustrado, a sério, mas vocês viram aquela bem grande lá atrás. Nós andámos agora e nós não podemos gravar outra vez, assim, um detector de metais à entrada e detector de câmara, meu, bem estranho. Eu entrei com a GoPro aqui. O Torres entrou com a GoPro aqui na camisola. Na mão fechada também. E apanharam-no duas vezes, meu, sério, não está a dar mesmo. Eu estou a ficar bem frustrado porque eu queria gravar, queria fazer o vídeo mesmo a mostrar-vos tudo, mas pelos vistos aqui só vou conseguir gravar, se calhar, nos parques aquáticos. Mas pronto, quando lá formos de vídeo, o Anto e o Nuno e nós vamos, de certeza, fazer um vídeo bem fixe. Mas é pena, eu gostava muito de vos mostrar, estas redes são excelentes, sério, eu estou a curtir muito, vocês não têm a entender. Mas, sinceramente, pensei que o parque tinha muito mais atrações, estão a ver, não tem, assim, tantas montanhas-russas grandes. E as que tem eu não posso gravar, então, o que é que eu ia-te fazer, né? Estou bem triste. Pessoal, vocês aqui alugam os armários, isto é por impressão digital, agora o nosso armário é o 503, veem, 503. Bem, eu consegui finalmente gravar um pouco a cena do Harry Potter. E aí Caralho! Vai que ir! Vai que ir! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos jantar Estamos bem cansados de tomar um banho bem sujo E até já Eles aqui despedem-se vocês É bem interessante Já fomos buscar aí o pessoal que vão ver Eles estão aí atrás Mas porque é que eu estou a gravar assim do nada Acabou de bater um carro aqui a nossa frente Ele está bem destruído A sério Como é que isso aconteceu? Nós ouvimos Gandastron do nada Parecia que tinham dado um tiro Nós ficámos com um monte de medo do nada Ninguém ficou com medo por acaso Porque parecia muito mais um carro Mas meu Eu vou-vos mostrar Está muito agressivo Caralho Olha meu Muito agressivo Mas eles estavam a discutir mano Eu não sei se dá para ver agora à noite Não sei Mas eles vieram atrás um do outro Porque ele achava que ele ia fugir Já fomos buscar aqui o Nuan E vamos agora a um restaurante Estamos à procura do que é que serve comida Porque agora são 11 da noite E já há muitos sítios que não servem comida Apesar de ser sábado Churrascaria Está bem estranho meu Hoje é o nosso dia de azar Nós estamos a morrer de fome Já passamos a meia-noite Estamos há quanto tempo à espera da comida? Pelo menos há 45 minutos Há muito tempo já Isto pode ser fácil de fudo meu Que amor Eu estou cheio de fudo Mas nós não podíamos coisas fácil de fudo Eu pedi o grande salmão Eu e dois pedimos fácil de fudo Continua a seguir Chegou finalmente Isto aqui é tipo frango Com arroz Batata Está com o meu espete Está com o meu espete E mais importante do que estou com muita fome Estou com muita fome Estou com medo Estou com medo Tchau.